Música Eu sou a Juliana de Paula, esposa do Alexandre. Nós somos na Turagem João Pessoa, na Paraíba, né? Estamos casados há? Nós vamos fazer 17 anos de casado. 17 anos de casado, né? Sim. E pra nós é uma alegria, né? Assim, estarmos juntos na missão. Vai abrindo estradas, ruas, portas, casas Desarmando os corações Sempre protegidos Seguem em ti teus filhos Aos cuidados de tuas mãos Mãe, passar na frente Daquele problema Que não sou capaz de resolver Mãe, cuida de tudo Abre os caminhos Pois jeito, intercessão tem poder Canta comigo, solta a sua voz Maria Maria Maria, passa na frente Maria Maria, cuida de mim Rainha Quem te invoca jamais É decepcionado por ti Eu descobri que cantava na igreja, né? Não sabia que cantava E aí com 14 anos Que é justamente o tempo que o Alexandre Que eu conheci o Alexandre Um pouco depois Eu conheci o Alexandre Mas a música chegou primeiro E com pouco tempinho depois O Alexandre chegou na minha vida Foi isso E ela que me ensinou os primeiros acordos do violão Já interessada em mim Ela me ensinou E aí eu comecei a treinar aos pouquinhos E chegou um momento A gente tinha um ministério de música muito bom Lá na comunidade onde a gente fazia pátria Em João Pessoa Comunidade de Salve a Maria E por motivos vários Assim, cada um foi estudar O outro foi fazer outra coisa O ministério se desfez E ficamos só eu e Juliana Pra tocar em missa Tocar em adoração Grupo de oração Tudo E eu ainda aprendendo a tocar Então foi bem desafiador pra gente Mesmo sem a gente perceber A nossa musicalidade foi se profissionalizando Por quê? Porque existia no meu coração E no coração do Alexandre Um desejo muito grande De dar o melhor pra Deus A gente sempre levou muito a sério Porque pra nós O dom da música Sempre foi serviço E aí chegou esse momento De gravar um CD E no ano de 1999 E a gente começou a correr atrás Porque não tínhamos noção E nem era projeto Mas aí chegou o momento De a gente gravar o CD E no ano 2000 Nós tivemos a graça De termos o nosso primeiro CD Independente Gravado Eu me decidi Quero estar bem cheio Do Espírito Santo O meu coração Está ansioso Pela graça de Deus Vou aclamar sem cessar Pois eu quero receber O poder transformador de Deus Ele já nos prometeu Quem pedir receberá Por isso hoje Por isso hoje Eu não canso de clamar Vem Espírito Santo Visitar meu coração Me levar para as águas profundas És o consolador É o consolador Fonte dos sete dons A promessa do Pai Para nós Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Visitar meu coração Me levar para as águas profundas A gente fez muitas experiências bacanas Primeiramente na nossa Paraíba Nós somos João Pessoa na Paraíba Então a gente foi nos interiores E para mim me toca muito Uma experiência que a gente fez Quando eu recebi um telefonema De um rapaz Que morava num lugarejo E somente ele Tinha um som Que tinha toca-fita Que tinha CD Naquele lugar E para que as pessoas Pudessem escutar a minha música Ele teria que gravar uma fitinha Cassete para todo mundo ali E aí ele pediu autorização Para gravar aquele CD Da gente E logo depois Nós fomos na cidade Porque ele queria organizar Um show de evangelização E nessa cidade Ninguém nunca tinha assistido Na vida um show de evangelização Me marca muito esse momento Porque realmente o Senhor Nos levou Para grandes palcos Como a gente já vivenciou Ao longo desses anos Mas nós iniciamos em pequenos palcos Com pequenos lugares Eu falo porque é um lugarejo Da nossa região lá E foi uma experiência muito forte Que até hoje eu trago no meu coração Então essas pequenas experiências Até hoje Me fazem entender Que quem realiza a nossa missão Mesmo é Deus A gente dá o nosso melhor A gente se coloca ali A disposição Mas Deus sempre nos ultrapassa Olha Tem uma música Que não pode faltar Na nossa playlist Que é a música Milagre de Amor Uma canção Que nos tornou conhecidos Não somente na nossa região Mas no Brasil E em outros lugares Fora do Brasil E ela não pode faltar Justamente porque Ela diz muito de nós Ela foi composta Porque eu tinha ido Ser ministro da Eucaristia E eu fui ser ministro da Eucaristia Por causa do meu pai Porque meu pai não tinha estudo Lia com muita dificuldade Mas ele tinha vontade De ser ministro da Eucaristia E tinha que fazer um curso Então ele ficou com medo De fazer o curso Com medo de ter que ler Alguma coisa Ter que fazer alguma coisa E não consegui E aí minha mãe comentou isso comigo E eu fui fazer o curso Junto com ele Só para ajudá-lo Para estar ali junto com ele Se ele precisasse ter alguma coisa E foi esse gesto De amor Para com meu pai Que proporcionou De eu estar naquele dia Sentado No altar Como ministro da Eucaristia E ali logo após De distribuir a comunhão Vinha a inspiração Dessa canção Milagro de amor Ó meu Jesus Eucaristia Eu te recebo Em comunhão Pois mesmo sim Que eu mereça Vens fazer morada No meu coração Eu te adoro Meu Jesus Doce mistério No meu coração Como um Deus Tão grande e soberano Se faz pequeno Um pedaço de pão Só por amor Nunca imaginei ganhar o troféu Louvemos E olha É uma alegria muito grande Porque eu lembro que Quando eu ganhei Eu fiz memória Eu sou mulher de fazer memória Das vezes que eu tinha Um livrinho De canto Do Louvemos ao Senhor Ali aprendendo as letras Das músicas Me salvou em tantos momentos Ali na missa No grupo de oração Nos encontros Quando a gente Recebe um prêmio Que a gente sabe Que o nosso maior prêmio É o céu Mas faz com que eu No meu caso Me lembre que O Senhor Ele também quer me presentear Aqui na terra Diante dos esforços Que eu tenho Daquilo que eu faço No meu dia a dia Então pra mim Esse troféu Louvemos o Senhor Foi justamente isso O Senhor dizendo assim Eu quero te presentear E quero confirmar ainda mais O teu ministério E depois desse presente Do troféu Louvemos o Senhor Nós temos mais um presente Que nós ganhamos primeiro Do Senhor E que nós agora Compartilhamos Damos também esse presente Para as pessoas Que já nos acompanham Que é o nosso primeiro DVD celebrativo De 20 anos De evangelização Na música católica Esse DVD também Traz no cenário Elementos que diz Também da nossa cultura Nordestina Tem canção com acordeon Com sanfona Como a gente chama É uma grande alegria É uma celebração mesmo Por isso tem esse nome Milagre de Amor Cuidado e zelo de mãe Abrigo imenso de amor Olhar que acalme em silêncio Refúgio acalento Do riso na dor Trago nas mãos O rosário Em teus mistérios O amor Descido no tempo No espaço Ofício sagrado Da mãe do Senhor Eis o meu sol Nessa estrada Teu manto morada Pro meu coração Versos de ferro Oh Maria Teu povo Caminha em tua Direção Ex Maria Minha estrela Ex farol A ilumina A escuridão A escuridão Em teu colo Sou criança Minha mãe Em teus braços Minha salvação És Maria Minha estrela És farol A ilumina A escuridão Minha estrela Minha estrela Minha estrela